Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim trazer as minhas percepções sobre este perfume aqui, que é o Chris Cachoque da Natura. Ele vem nessa caixinha aqui, gente, toda pink, linda. E aqui tem algumas informações atrás, aqui ó, tá? É adocicado moderado, ele é dito como adocicado moderado. E aqui ó, a primeira bolinha seria leve, a segunda é adocicado moderado e a terceira seria intenso, então ele é moderado. E também tem algumas informações que eu vou ler pra vocês aqui ó, divertida e despretensiosa, algodão doce, caramelo e baunilha. Com um toque de frutas vermelhas, deliciosa combinação de notas doces, que te leva a um mundo totalmente rosa, choque, para os seus momentos mais divertidos e femininos. Ok, essa é a descrição que a Natura colocou aqui sobre o Chris Cachoque. Ah, uma informação que eu achei bem interessante, é essa aqui ó, contém até 30% de vidro reciclado e 100% de álcool orgânico, então é muito legal. E é isso gente, é a caixinha. Daí o frasco, ele é lindo gente, eu achei coisa mais linda esse frasco, não tem como olhar esse frasco e não lembrar da Rebeca, né? Porque ela ama essa fragrância, é uma das fragrâncias favoritas dela e ela que me deu essa aqui inclusive. E assim, eu já tô usando ele hoje, mas vamos borrifar. A saída dele gente, eu sinto muita frutinha, sabe? É como se fosse uma explosão de frutas, frutas vermelhas. Mas, gente, em questão de segundos, ele já vem o caramelo. Eu sinto bastante caramelo, bastante doce, assim, é um perfume doce. Então, é só a saída mesmo que é um pouquinho, um pouquinho assim, cítrica, frutada e daí já vem o doce. Ele é um perfume doce, gente, que o que mais me encantou foi o seguinte, dá pra usar super no verão, porque ele não é aquele perfume invasivo. Eu ouvi alguém, não me lembro agora se foram os comentários, mas eu lembro que perguntaram se parecia com Pink Sugar ou com Billion Woman Love. E não parece, gente, não parece não. Ele não é invasivo. O Billion Woman Love e o Pink Sugar, eles são uns doces mais assim, pá, doce, 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 doce que eu uso à noite, assim. O Billion Woman Love até com poucas borrifadas exigia, mas assim, no calorão mesmo que tá fazendo, sem condição, não uso. Agora, o Crisca Shock dá pra usar super tranquilamente no calorão. É um docinho, assim, pra quem é formiguinha e mesmo no calorão não quer deixar de usar um perfume docinho, eu indico super, sem medo, o Crisca Shock. Ele não é aquele perfume, sabe, que vai sufocar, dar dor de cabeça, não é. Ele é um perfume, assim, mais intimista, mas não é um perfume bobinho, não, gente, não se enganem. Ele deixa rastro, eu aplico na roupa e na pele, né, gente, então, esse aí é uma dica pra quem quer potencializar aí. Então, eu aplico na roupa também. Ele não é uma aguinha de chuchu, não, eu não achei, já ouvi também comentários falando que ele era muito fraquinho e tal, mas não. Eu acho que a proposta dele é ser um perfume mais versátil, sabe, mesmo sendo doce, poder usar no verão, poder usar no inverno. Ai, que cheiro delicioso que tá agora. E daí, conforme ele vai evoluindo, eu sinto como se fosse, sabe, gente, ele tem nota de algodão doce, mas não é aquele algodão doce que a gente encontra no Billion Homo Love, no Pink Sugar, não é. Porque é o algodão doce que a gente encontra no Billion Homo Love, é aquele algodão doce que parece que tá queimado, né, que sobe aquela fumaça quando tá queimando o açúcar ali, torrandinho açúcar, acho que assim fala. Não é assim. É como se estivesse mexendo ali na panela açúcar as pedrinhas inteiras, aquele doçor que sobe, assim, aquele doce, assim, sem ser passado, sem ser queimado, sabe? Então, não incomoda, gente. É uma delicinha confortável. E eu recebi elogios com ele, tá, eu testei ele aqui por esses dias, ó, pra descer um pouquinho. E é assim, eu fui na minha avó visitar ela, fui de máscara, mas eu fui perfumada. E daí a gente fica, ela fica bem longe, infelizmente ainda não dá pra abraçar, né? E, assim, minha avó falou, nossa, como você tá cheirosa ali. E era o Crisca Choque. Então, ele rende, eu elogio, sim. O meu marido também gostou dessa fragrância, ele achou super gostosa na minha pele. E, assim, gente, em questão de fixação, né? Minha pele fixou por volta de cinco horinhas, sabe? Depois, reaplicar, eu a reaplico tranquilamente. Ele vem sem ml, dá super pra reaplicar. E a projeção dele foi, assim, tranquilamente, umas duas horas, sabe? Duas horas, assim, projetando. Só que a projeção dele, eu não sei se é porque o tempo tá muito quente, né, gente? Porque no frio, ele se destaca mais, né? Com certeza, no calor, as fragrâncias tendem a ficar mais, assim, evaporar mais rápido, né? Então, ai, gente, eu fico postando aqui porque é remite que me ataca sempre. Enfim, onde paramos na projeção, na fixação, né? Na projeção. Então, gente, ele projeta, mas eu acredito que em dias mais a menos, ele projete mais, sabe? Então, super indico aí pras pessoas que gostam de doce e, assim, não quer usar outro perfume além dos docinhos mesmo no verão. Veja, eu choco. Gente, também ouvi alguém falando, que eu não me lembro, ah, Renique, que ele se parecia com o Egeodolte. Até eu achei um pouquinho no começo, mas agora eu já mudei um pouco de opinião. Eu acho que vai na mesma vibe do Egeodolte. Ele fixa melhor, exala melhor do que o Egeodolte, mas não se parece. Ele vai na mesma vibe, sabe? Na mesma família olfativa. O Egeodolte também tem nota de algodão doce? Ele também tem. Então, são algumas notas que são parecidas, mas eles não são iguais. O Egeodolte não é igual o Cris Cachoque. Eu prefiro o Cris Cachoque. Eu acho ele bem menos enjoativo. O Egeodolte é mais enjoativo, na minha opinião. Na minha pele, o Egeodolte não fixa, mas infelizmente eu amava o Egeodolte. Pensa na menina que amava, quando era no frasco antigo, né? Mas depois da reformulação, gente, não dá pra mim, sabe? Eu tô com vontade de recomprar ele pra lembrar do cheiro, sabe? Porque é uma memória olfativa que eu tenho. Mas, assim, se for por questão de fixação e projeção, Egeodolte na minha pele, nem na roupa. Mas, enfim, gente, falando do Cris Cachoque, voltando aqui. Ele super compensa e, assim, maravilhoso, gente. Docinho, gostoso. Aqui, na Fragrântica, diz que ele tem apenas notas... Ai, cadê? Apenas nota de caramelo, baunilha, agudão doce e pimenta rosa. Então, gente, eu acredito que tenha mais notas que não disponibilizaram aqui. Mas é isso que dizem aqui na Fragrântica. E aqui, é legal o site da Fragrântica. Entrem pra vocês verem. Que tem vários comentários das pessoas que usam e daí vão lá e comentam. E eu fico lendo aqui. Vamos ver... Deixa eu ver se eu acho algum comentário curtinho pra ler pra vocês. Que é várias opiniões diferentes. É bem legal ver isso, né? Ó, uma opinião aqui. De uma moça. Pra mim, tem muito cheiro de chiclete mais agudão doce. Depois de um tempo, fica com cheiro de xarope de tutti-frutti. Tem alguma nota nesse Crisca característica da natura? Que não me desce. Deve ser a piriprioca, né, gente? Não acho que parece agudão doce. Muito menos o Pink Sugar. É, não parece mesmo. Talvez ele vai na mesma proposta. Isso, na mesma vibe. É o que eu disse, viu? Doigio, mas não se parece. Em fixação mediana, projeção só nas primeiras horas. Pra mim, não rolou. Bom, foi uma resenha aqui que ela gostou, mas não rolou na pele dessa moça aqui. Então, ok. Mas eu concordo super com ela na questão de chiclete de tutti-frutti. Sinto isso aqui também. Uma pegada chicletada, sabe? Aquele chiclete bem baratinho. Que a gente comprava 3x10 de tutti-frutti. Eu lembro. Quando eu sinto esse cheiro aqui, eu lembro. É super legal ver a resenha das pessoas. Porque daí a gente também se identifica com algumas coisas. Nossa, tem umas resenhas, gente, que é gigantesca. Tipo essa aqui, ó. Sem condição de eu não posso ler, né? Porque o vídeo vai ficar muito, muito comprido. Deixa eu ver se eu leio outra aqui. Nossa, é muito textão. Ó, uma resenha de um homem. Acreditem, é bem doce. As referências a pirulito e chiclete são bem reais. Também lembra a xarope de frutas vermelhas, como dito abaixo. Eu, é o tipo de perfume que eu deixo para quem gosta, pois extrapola a minha tolerância olfativa de dulçor. Para quem gosta desse estilo, é um prato cheio. Fixa muito bem. Ó, gente, então. Esse moço aqui já falou que fixa muito bem. É pra ver como que, é, cada pele reage de um jeito, né? Eu já discordo da parte que estão falando, que ele tem uma pegada xaropada. Eu não acho, gente, que tenha cheiro de xarope. Pelo contrário, sabe? Eu não... Nossa, de jeito nenhum. Nossa. A saída é bem frutal, bem cítrica. Mas a questão de minutos. Segundos, né? No caso, ó. Segundos. Ele já vem um cheirinho, assim, muito docinho. Que me lembra o chiclete. Que a moça do comentário anterior falou. E, assim, é um doce super confortável, gente, sabe? Recebi elogios. Então, assim, super compensa. Não passa despercebido. Mas não é aquele perfume que vai sufocar. Então, ao mesmo tempo, é um doce confortável. Eu diria isso. O Crisca Shock é um doce confortável. Que pode ser usado no verão e inverno. Em todas as estações do ano. Gente, quem quiser comprar o Crisca Shock ou qualquer outro perfume. Eu vou deixar aqui abaixo, no box de informações, o espaço da nossa consultora. Da nossa parceira do canal. Da Ju. E daí, vocês colocando o meu cupom de desconto. Que é Letícia com letras maiúsculas. Outubro. Vocês ganham 10% de desconto. Então, quem quiser. É só ali olhar o espaço da Ju. Que tem o Crisca Shock. E vocês ganham desconto, gente. É maravilhoso. É maravilhoso, né? Mas, assim, gente. Eu estou amando o Crisca Shock. Fazia tempo que eu queria encontrar algum docinho que eu pudesse usar no verão. Porque, no verão, geralmente, eu estou usando bastante perfumes mais frescos, né? E eu queria algum docinho. E agora, eu encontrei. Gente, comenta aí abaixo o que vocês acham dessa fragrância. Se inscrevam no canal. Obrigada por assistir até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau!